Autoriza o árbitro. Partiu Júlio. GOOOOOOOL! É do Boston! O Boston chega à igualdade. O Boston se iguala no placar. Júlio. 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 R.I.P. da URD nesse momento Adianta o Cortez Colocou o bruxude na linha de fundo Chegou o Muricy na sua cabidura Vem Júlio, desvencilou Levou para a linha de fundo Evitou a saída Preparou para o levantamento Rodou para trás Caiu E o que? Explodiu Júlio Lopes O Cortez Quem vem para a cobrança Para a equipe mineira 0x0, 0x0 4 minutos É segundo tempo A série de do campeonato Nas em 4 homens Na formação de barrage Toma pouca distância O Júlio E também o Cortez Autorizado O Cortez Vence o refugio Deixou para o Júlio Sucuri O Cortez 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 O Cortez